Você já comeu bolinho de chuva com banana? Gente, é uma combinação deliciosa, super facinha de fazer e uma receita que rende muito. Aqui ó, essa receita que eu vou ensinar vocês dá muito mais que isso, só que a gente já comeu aqui em casa porque é bom demais, não dá para resistir. Você começa a comer e não quer parar mais, vai ser um sucesso na sua família, garanto. Bora aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e aqui você só aprende receita boa, descomplicada, fácil. Então antes de acompanhar a receita, se você é novo, já se inscreve para você não perder nenhuma, deixa o joinha no vídeo e bora aprender? Bolinho de chuva com banana de massa fofinha, ó, ó, ó. Bora para a receita. Então vamos fazer esse bolinho de chuva de banana delicioso. Gente, fica tão fofinho, tão fofinho. É uma receita muito, é muito especial para mim porque depois que eu descobri esse segredinho do bolinho de chuva, meu bolinho de chuva nunca mais foi o mesmo. Fica muito diferente o paladar assim. Vou mostrar para vocês. Dois ovos. A gente vai começar batendo os ovos e aí você bate ou com garfo ou com fuê. Se tiver o fuê é mais rápido, é só isso que muda, mas o garfo dá certo, tá? Gosto de bater bem os ovos antes de colocar os outros ingredientes. Pronto, ó, ele perdeu aquela liga dele, tá vendo? Ele já tá mais líquido, é isso que eu queria. Agora eu coloco uma xícara de leite e aí eu sei que vão me perguntar se dá para fazer com água ou com leite vegetal. Eu recomendo você fazer com leite vegetal se você quiser, se você não puder usar o leite, tá? Mas a água eu acho que vai ficar muito seco, mas pode, só vai ficar mais sequinho, tá bom? Junto vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar, que é quase meia xícara, um pouquinho a menos, tá? Misturar bem. Primeiro segredinho, a gente vai colocar uma colher de sopa de vinagre na massa. Esse vinagre não vai dar sabor, mas ele vai trazer uma leveza para a sua massa que vocês não têm noção, porque ele dá uma talhadinha no leite e muda tudo, fica muito gostoso. Prometo que não fica com gosto de vinagre. Só que eu recomendo você usar um vinagre claro, tipo, eu tô usando vinagre de maçã, eu acho que é o melhor, mas o vinagre de álcool, vinagre de vinho branco, dá certo também, tá? Bati bem. Agora a gente vai juntar o ingrediente que, pra mim, é o que muda tudo no bolinho de chuva. Tipo assim, existe o bolinho de chuva com e o bolinho de chuva sem. Leite em pó. Gente, é incrível, porque se a gente coloca gordura aqui nessa massa do bolinho de chuva, quando a gente frita, ele tende a chupar a gordura e aí o seu bolinho de chuva fica encharcado. Geralmente, a fritura que fica encharcada é porque vai gordura na massa. Então por isso o bolinho de chuva a gente não coloca gordura. Só que falta uma gordura pra ele ficar mais fofinho e o leite em pó faz isso, sem deixar ele encharcar. Então por isso que o leite em pó muda tanto. Ana, não tem leite em pó em casa. Posso fazer sem? Claro que pode, vai ficar uma delícia. Mas se você puder, tiver a chance de comprar um leite em pó pra usar aqui, vai mudar a sua vida do bolinho de chuva, porque vai ficar muito mais gostoso. Eu vou usar 4 colheres de sopa de leite em pó. Tô usando leite ninho, mas não precisa ser. Qualquer leite em pó dá certo. Eu só recomendo que seja um leite em pó integral e não desnatado, porque senão não tem gordura e não vai adiantar, tá bom? Aí é só misturar bem. Já vou juntar então a farinha de trigo, que são duas xícaras, e o fermento, que é uma colher de chá. Uma colher de chá. Aí eu misturo isso aqui pra depois juntar a banana. Eu gosto de estar bem misturadinho pra depois juntar. É mais fácil a gente dissolver a farinha e o fermento agora, do que depois colocar a banana, porque você não pode ficar batendo quando coloca a banana. Só pode misturar pra ela ficar os pedacinhos, sabe? Porque eu não quero ele dissolvido, eu quero os pedacinhos de banana. Por isso que eu coloco tudo agora e a banana por último, tá? Ó, mas tá tudo muito bem misturadinho. Já vou picar nossa banana aqui dentro. A minha banana favorita é banana nanica. Não tem jeito. Então eu vou usar a banana nanica. Se você gosta da banana prata, prefere a banana prata, pode usar. Só pega uma banana madura, tá? Ó, essa aqui tá até machucadinha, tá vendo? Eu vou tirar esse pedacinho. Não vou colocar, porque essa banana tá bem madura. Não tá tipo assim mole, né gente? Mas tá bem madura. Aí eu vou cortar. Vou cortar primeiro metade, depois outra metade. E eu quero em cubinhos. Então eu corto ela em quatro. Ó, e aí eu venho cortando aqui, ó. Em cubinhos. Não coloca a banana mole, tá? Porque senão ela vai dissolver. Ali, ó, aquele pedaço tá mais molinho. Eu não vou colocar. Vou colocar só esse aqui. Aí, gente, no bolinho de chuva tradicional, eu coloco canela só depois. Mas nesse aqui de banana, eu acho que combina muito a gente colocar um pouquinho de canela na massa. Então eu vou colocar uma colher de chá de canela aqui, ó, pra misturar. Eu acho que fica uma delícia, tá? Combina muito com essa massa. Agora é só misturar com delicadeza pra ficar os pedacinhos da banana. Hum, que delícia. Gente, eu amo bolinho de chuva. Me conta aqui nos comentários, com banana ou sem banana? Você já provou com banana? E eu quero saber também se é com canela ou sem canela. Bolinho de chuva pra você. Pra mim tem que ter canela no bolinho de chuva, não tem jeito. Mas na outra receita de bolinho de chuva aqui no canal, muita gente falou que não gosta de canela. Que gosta de bolinho de chuva só bolinho de chuva, sem canela. Então tá bom, né? Pronto, nossa massa tá pronta, perfeita. Vou esquentar o óleo pra gente já começar a fritar. Bom, gente, arrumei tudo, coloquei o óleo pra esquentar. Temperatura ideal pra gente fritar bolinho de chuva é óleo de 160 a 170 graus. Ai, mas eu não tenho termômetro. Tá tudo bem. Você coloca a mãozinha aqui, a hora que você sentir que tá quente, você vai testando, vai dar certo, tá? Fogo médio, não coloca no fogo alto, fogo médio pra baixo. E quando você vai colocar os bolinhos de chuva pra fritar, você já tem que ter pronto aqui ó, separadinho pra você, o que você vai passar depois. Pode ser só açúcar e canela, mas eu tenho aqui uma misturinha de açúcar, canela e leite em pó. Porque vai leite em pó na massa, eu acho que fica mais gostoso. Então é só misturar isso aqui. E a hora que os nossos bolinhos vão saindo da fritura, a gente vai jogando aqui. Eu coloquei quatro colheres de sopa de leite em pó, quatro de açúcar e uma de chá de canela, tá? Ó, deixa aqui reservadinha. E agora a gente pode ir colocando nossos bolinhos. E aí é muito fácil. Duas colheres, pega aqui ó, um pouquinho e joga. Meu óleo tá frio, vou esperar mais um pouquinho. Olha como as bolinhas não tão muito desesperadas, elas tão começando a ficar, ó. Tá começando a ficar bom pra fazer o bolinho de chuva. Agora eu vou fritar, acho que agora vai dar certo. Tem que ficar, quando você coloca o bolinho de chuva, tem que ficar com essas bolinhas desesperadas aí, ó. Na massa. No óleo, tá vendo? As bolinhas tem que ser assim. Aí você sabe que o seu óleo tá bom. Coloquei então vários bolinhos de chuva, abaixa um pouco o fogo e aí quando você vê que tá dourando, você vira. Olha lá que lindeza. O outro, gente, que não vai banana, ele fica mais redondinho. Eu não sei porquê, eu acho que a banana, ela muda um pouco a consistência da nossa massa, sabe? E não deixa o bolinho de chuva ficar tão perfeito, redondinho. Mas eu não me importo, vocês se importam? E o que eu mais gosto do bolinho de chuva, gente... Sabe essas perninhas que ficam assim, ó? Fica crocantezinho? Nossa, eu gosto muito dessas partes. Acho que é a minha favorita. Vai cuidando aí do seu bolinho. E a hora que estiver douradinho do jeito que você quer, é só tirar. Por que que a gente não pode fricar em óleo alto, no temperatura alta? Porque senão o bolinho vai ficar douradinho por fora e por dentro vai ficar cru. Então você tem que ter certeza que quando você coloca o seu bolinho, ele vai ficar aqui no óleo pelo menos uns 2, 3 minutos. Aí você tem certeza que ele vai cozinhar por dentro, tá? Então se o seu estiver colocando a massa e ele estiver ficando pronto muito rápido, abaixa o fogo. Ou até apaga o fogo pra esperar o óleo esfriar um pouquinho. E aí você continua, tá? Não deixa ele fritar no óleo... no óleo muito quente. Ó, já tá bom, tá ótimo. E aí eu tiro e jogo de... opa, tá voando também. Eu tiro e coloco direto nessa misturinha aqui. Porque se a gente escorre pra depois passar, não gruda. O açúcar com canela não gruda. Então tem que escorrer aqui, ó. Escorre bem, ó. Porque ele fica sequinho, gente. Eu garanto que fica sequinho. Essa receita fica perfeita. Aí eu gosto de tirar todos os pedacinhos pra não queimar. Coloquei mais bolinho de chuva pra fritar. E aí eu venho e passo esse aqui, ó, no açúcar e canela. Ai, que lindeza que isso aqui fica, gente. Ó. Passa aqui, ó. E ele gruda, tá vendo? Se a gente escorre, não gruda. Outro prato. Vou pegar o fujão aqui também. E aí eu coloco aqui no outro prato. Tá pronto. Ai, que lindo. Tô com a minha boca aguardando. Não dá pra te provar isso aqui. Deus, que delícia. Eu amo bolinho de chuva, gente. Amo. Enquanto eu passei, deu tempo do nosso bolinho de chuva dourar aqui, né? Aí agora é só eu virar, esperar acabar de dourar do outro lado. E tirar. Então, eu vou acabar de fritar toda essa massa aqui de bolinho de chuva e eu já volto com vocês com o resultado. E olha que coisa mais linda. Esses bolinhos de chuva. Gente, tem mais, tá? Rendeu mais do que isso. Mas, meu marido sentiu o cheiro e claro que ele veio comer quentinho na hora que eu tava tirando, né? Porque isso aqui é bom demais. Vocês estão entendendo? Eu mesma já comi alguns, tá? Vou confessar pra vocês que eu não esperei vocês pra experimentar. Eu comi, porque é muito bom. É muito fofinho. Pensa numa massa que, tipo assim, é muito fofinha, ó. Ó. Levinho. Se você ver aqui, ó, na bordinha dele, ele não fica absolutamente nada encharcado. Não tem gosto de óleo, sabe? Apesar dele ter sido frito, ele é muito, muito, muito sequinho, sabe? Não tem nada. Você come, seu dedo não tem gordura. Porque ele é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Não tem o que falar. Você tem que testar aí na sua casa e vir me contar o que você achou. Gostou desse vídeo? Deixa o joinha, se inscreve no canal. Toda semana a receita é nova. Vamos provar? Olha, eu não tenho mais o que falar, tá? A receita de hoje é essa. Eu vou passar um café, comer meus bolinhos. Um beijo. Até a próxima receita.